Fala turma, beleza? Hoje a gente está aqui para ensinar vocês como que vocês vão pegar o link de indicação para mandar para o seu amigo, para o seu colega, para o seu familiar, para eles cadastrarem na Adoterra, ok? Primeiro, esse link do site eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é colocar o seu login e a sua senha, seu ID e a sua senha, clica em login. Se a sua página estiver em inglês, vocês só precisam vir aqui em meu escritório, preferências, e aqui você vai trocar de inglês para português, ok? Clique em salvar, logo depois a gente vem aqui para pegar o link aqui em visão geral e aí vocês vão clicar aqui, cadastrar um consultor de bem-estar. E é isso, é só você copiar esse link que está aqui em cima e mandar para o seu prospecto. Até a próxima aula!